Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina, como você bem sabe, é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPPTV, que entrega a você gratuitamente um curso básico de teologia reformada. Nós estamos no programa de número 91, estamos estudando o grande tema Soteriologia. E dentro desse tema Soteriologia, nós já vimos vários sub-temas. Como nós fazemos normalmente, eu quero retomar com você o que nós vimos no programa anterior. Então, preste bastante atenção, no último programa nós começamos a estudar o tema da regeneração a partir do título Introdução à Doutrina da Regeneração. Então, esse foi, como nós sempre fazemos, um programa bastante introdutório. Algumas considerações gerais sobre esse tema tão importante, tão fundamental, que em alguns aspectos divide algumas tradições cristãs, em termos de entendimento, que é a regeneração. Como nós fazemos sempre nos nossos estudos, nós começamos o nosso programa retomando alguns pontos do programa anterior. Então, vamos relembrar. Se você perdeu, se esse é o seu caso, se você perdeu o programa anterior, você vai poder relembrar aqui, em termos bem gerais. E espero que isso gere algum tipo de curiosidade, interesse em você. E você pode entrar na nossa playlist para acompanhar o programa inteiro. Lembrando que se nós estamos no programa 91, nós temos 90 programas gravados. Fique à vontade para parar esses programas, escrever, fazer comentários. Na medida do possível, nós vamos buscar responder as questões que você levantará ali nos comentários. Então, vamos relembrar o que nós vimos nesse programa introdutório sobre esse tema tão importante dentro da sua teologia, que é a regeneração. Então, segue abaixo um breve resumo do que nós estudamos. Em primeiro lugar, nós vimos que a Bíblia se refere à regeneração em três sentidos. Quais são esses três sentidos? Primeiro sentido, regeneração pode significar o início da nova vida espiritual que foi implantada em nós pelo Espírito Santo e que nos capacita ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Então, perceba, essa é uma maneira de entender o tema regeneração. Entendendo que ele é o início da vida espiritual. Nós vamos buscar deixar um pouco mais claro no programa de hoje. Eu ainda não anunciei o nosso tópico de hoje, mas nós vamos ter que retroceder para entender esse ponto. Qual era a situação ou qual é a situação do homem que nasce em Adão? O homem natural, quais são as suas características? Porque se eu não consigo entender esse ponto, eu vou, de alguma forma, essa não compreensão sobre o estado do ser humano depois do pecado vai influenciar decisivamente na forma como eu concebo o que é regeneração. Então, preste atenção. Primeira maneira, o primeiro sentido da expressão regeneração é esse início da vida espiritual. Um segundo sentido, que nós vimos também, regeneração pode significar a primeira manifestação dessa nova vida que foi em nós implantada. Então, perceba esses dois pontos. Regeneração, em primeiro lugar, pode significar o início da vida espiritual. O homem nasce em pecado, ele está morto espiritualmente. Quando ele é regenerado, ou seja, quando nele é implantada a vida espiritual, esse início de vida espiritual é regeneração. Primeiro sentido, primeiro aspecto. A segunda forma de entender é olhar para esse início da vida espiritual e perceber as primeiras manifestações dessa vida espiritual. Então, alguns vão focar mais nesse aspecto. A primeira manifestação da nova vida espiritual em nós implantada também é entendida como regeneração. E o terceiro sentido, que de alguma forma nós podemos entender a expressão regeneração, regeneração pode significar também a restauração de toda a criação até a perfeição final. E nós vimos que nos nossos estudos aqui especificamente, nós vamos nos concentrar nesse primeiro aspecto e no segundo aspecto. Esse terceiro aspecto, que é muito importante, Deus permitindo, nós vamos estudar mais à frente. Mas vamos então falar brevemente aqui. Esse terceiro sentido da expressão regeneração. Perceba que esses dois sentidos têm um aspecto um pouco mais restrito. Falando especificamente da salvação que é implantada no ser humano, esse tem um aspecto mais geral. Esse se estende para toda a criação, para toda a ordem criada. Essa regeneração também tem esse sentido. A restauração de toda a criação até a sua perfeição final. Isso significa que lá nos novos céus e nova terra, toda a realidade, toda a ordem criada, todo o universo estará restaurado, regenerado, obviamente, inclusive, a coroa da criação, que é o ser humano. Mas isso estudaremos mais à frente, Deus permitindo, especificamente em escatologia. Para os nossos estudos específicos, nós estamos estudando soteriologia, especificamente regeneração. Então, nós vamos nos concentrar nesses dois sentidos, o primeiro e o segundo sentido. Ainda no programa anterior, nós vimos esse ponto aqui. Observando a história da igreja cristã e a forma como diversos estudiosos entenderam esse tema, podemos afirmar que a doutrina da regeneração foi vista em séculos anteriores, de uma forma mais ampla, por exemplo, em João Calvino, na Confissão Belga, nos Sinos dos de Dorte, e nós lemos algumas dessas citações, desses documentos importantes e desse teólogo importante. Então, existe uma forma mais ampla de se entender regeneração. E nos últimos dois séculos, nós vimos que esse tema foi entendido, começou a ser entendido, a ser entendido de uma forma mais restrita. Por exemplo, em Herman Bavinck, em Antony Huckman e em Luiz Berkoff. Então, nós vimos aí, de novo, essa riqueza na compreensão desse tema tão importante. Alguns estudiosos mais antigos, e quando nós falamos antigos, estamos falando especificamente do século XVI, eles entendem regeneração contemplando todo o caminho soteriológico, onde inclui arrependimento, fé, a manifestação da fé, onde inclui santificação, sem fazer necessariamente distinções precisas nesses aspectos. Agora, vimos também que, principalmente no século XIX, século XX, obviamente continuando pelo século XXI, mas principalmente XIX e XX, na pena, na boca desses três teólogos aqui, entre outros, o Bavinck, o Huckman e o Berkoff, eles buscaram um entendimento um pouco mais específico, fazendo distinções um pouco mais sofisticadas de todo o caminho soteriológico, deixando bem claro, ou buscando deixar bem claro, a distinção entre arrependimento, fé, regeneração, santificação, perseverança, glorificação. Então, existe uma forma de entender regeneração mais ampla e de uma maneira um pouco mais restrita, um pouco mais específica, e nós vimos no programa anterior. Continuando, nós vimos também, e vamos relembrar aqui, a citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis nos lembra, em seu livro clássico, Cristianismo Puro e Simples, que existem dois tipos de vida, e esses dois tipos de vida são expressos em duas palavrinhas gregas. A bios, e o que é bios? Bios está relacionada com a vida biológica, vida que todos têm, quem crê e quem não crê em Deus, é mantida pelos alimentos, pela água e pelo ar, é uma vida centrada em si mesma, e é uma vida que terminará com a morte. Isso é bios. Agora, vimos também que existe um outro tipo de vida, que é a zoe, que é relacionada, se a bios é relacionada à vida biológica, natural, espiritual, a zoe é relacionada com a vida espiritual. É uma vida que tem somente aqueles que nasceram espiritualmente pelo poder de Deus. Perceba a diferença, o antagonismo entre essas duas realidades aqui. É uma vida que é mantida pelo poder do Espírito Santo, não é pelos alimentos, água e ar, é centrada não em si mesmo, mas em Deus, e se preocupa com o próximo, e não termina com a morte. Por quê? Porque trata-se, não a bios, mas a zoe, trata-se da vida eterna. Então, nesse livro, nesse clássico, um dos clássicos da espiritualidade cristã, que é o cristianismo puro e simples do século passado, escrito por esse filósofo, obviamente teólogo, escritor, fera na literatura, o C.S. Lewis, ele, em algum momento ali, ele faz essa distinção entre esses dois tipos de vida, bios e zoe. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, que é regeneração. Somente quem possui zoe é que foi regenerado. Todos os que nascem naturalmente, nascem com bios. Só os que nascem espiritualmente, possuem zoe. Ok? Vamos lá. Chegando ao final desse resumo, nós vimos que a doutrina da regeneração revela alguns aspectos da ação de Deus na salvação do homem. vários aspectos. E aqui nós queremos selecionar três aspectos. Por exemplo, a soberania. Quando nós falamos de regeneração, nós estamos linkando diretamente com a soberania de Deus. Deus é aquele que soberanamente regenera o seu povo. É sobrenatural. Nós estamos falando da onipotência. é somente Deus. O Criador, o doador da vida, é que opera a vida espiritual naqueles que estão mortos espiritualmente. E estamos falando da livre graça. Deus é aquele, esse é um tema que nós já falamos algumas vezes, em vários programas anteriores, em diversos temas e sub-temas. Estamos falando aqui agora, e Deus permitindo, continuaremos a falar, sobre o fato de que um Deus soberano é um Deus que faz escolhas soberanas. Nós não entendemos todos esses pontos, mas isso é ensinado nas Escrituras Sagradas. O fato de que Deus é soberano, o fato de que Deus é onipotente, e o fato de que na salvação, especificamente naquilo que se refere é o nosso tema, na regeneração, Ele distribui livremente, soberanamente a sua graça, o seu favor e merecido. Ok? E por fim, vimos que a regeneração nos mostra que somos totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação. E sendo assim, a nossa resposta deve ser de sincera gratidão, consagração, e testemunho por tão grande salvação. Perceba que, se o homem está morto nos seus delitos e pecados, e ele está naturalmente, ou seja, depois da queda, antes da ação do Espírito Santo, o homem está morto. Todos nós estamos mortos. Perceba isso. Sendo assim, necessariamente, nós somos totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação. E uma vez salvos, a nossa resposta a esse Deus que de forma maravilhosa nos salva, a nossa resposta, ela é diversa. Aqui nós sugerimos três respostas. A nossa resposta por tão grande salvação deve ser de gratidão, deve ser de consagração, ou seja, nos separarmos para Deus, para viver uma vida para a glória de Deus, e deve ser de testemunho, para que outras pessoas possam também conhecer esse Deus tão maravilhoso. Esse foi o resumo, ok? Por enquanto, só o resumo do programa anterior. O programa de hoje, o programa anterior, uma introdução à doutrina da regeneração. O programa de hoje, nós vamos retroceder um pouquinho para entender de forma mais clara a regeneração. Nós vamos falar sobre o ensino bíblico, sobre a depravação humana. não é possível entendermos esse tema tão importante da regeneração, ou seja, a implantação de vida onde antes existia a morte, se a gente não entender essa morte. Qual é o nosso estado depois do pecado? Quem é o ser humano? Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Sem Deus? E depois do pecado? Nós estamos só doentes? Nós conseguimos contribuir para a nossa salvação? Ou nós estamos mortos? Ok? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Vamos lá, então. O entendimento sobre como ocorre a salvação é crucial para a validade ou não de uma proposta ou sistema religioso. Se uma determinada religião apresenta uma proposta que não oferece real salvação, ele não possui absolutamente nenhum valor. Isso aqui é muito importante. Esse parágrafo aqui é muito importante. perceba que nós vivemos num mundo onde existem diversos, milhares de sistemas religiosos, discursos religiosos. Pessoas dizem o que você deve fazer ou não fazer e se você fizer ou não fizer, você vai ser salvo ou vai estar perdido. A questão é como discernir qual é o critério a ser utilizado, qual é a referência que nós utilizamos para saber quando um discurso é mentiroso, enganador e falso ou quando ele é verdadeiro. Nós sabemos que a nossa referência é a palavra de Deus interpretada pela palavra de Deus. Tá? Sem essa de que, ó, eu tive uma revelação especial, eu sonhei e agora esse sonho, essa revelação que eu tive tem pé de igualdade com a escritura. não, isso é mentira. A revelação perfeita, suficiente, referencial para a nossa vida está na palavra de Deus, sendo interpretada pela própria palavra de Deus. Ok? Eu sou insuficiente, a Bíblia é suficiente, eu, nós, precisamos, todos nós precisamos da palavra de Deus. Ela é confiável, a minha opinião, ela só é confiável na medida em que ela está em sintonia com a palavra. E assim nós devemos julgar todos os discursos. E quando um discurso que promete salvação não apresenta essa salvação, ele é um lixo. Ele não deve ser respeitado, ele deve ser totalmente negado. Nós devemos resistir a todo discurso religioso que promete salvação e não salva. só que perceba, não dá para a gente gastar a nossa vida ver se ele salva ou não e voltar, né? Não tem como, não tem como a gente voltar depois de morrer se não existe. Inclusive existem alguns discursos que dizem que é possível, não é possível. Então, nós devemos confiar em Deus que se revela na sua palavra e rejeitar todos os discursos que não estão em sintonia com a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. De que forma o homem morto em pecado pode ser salvo segundo as escrituras? Essa é uma pergunta fundamental. É outra questão que é básica, basilar, né? O homem morto em pecado, é possível que ele seja salvo? A Bíblia diz que sim. Como? Como que o homem morto em pecado pode experimentar redenção? Essa é a pergunta fundamental. A regeneração é uma parte fundamental para responder essa questão. Agora, entretanto, e esse é o nosso ponto, tá? Nosso entendimento da regeneração depende daquilo que entendemos acerca do estado do homem depois da queda. Ou seja, para entender, nós já dissemos isso e vamos repetir, para entender regeneração, antes eu tenho que entender a depravação. para entender como que o homem é salvo, primeiro eu tenho que entender o seu estado de perdição, do qual ele deve ser salvo. É uma questão bíblica, é uma questão lógica. Eu tenho que ter uma compreensão correta do estado de perdição do homem para saber se ele precisa só de uma ajudinha, de um empurrãozinho ou se ele precisa de ressurreição. Porque se o homem não estiver totalmente perdido, totalmente depravado, então ele não precisa ser, não precisa de uma solução tão profunda como a morte e a ressurreição de Cristo. Mas se o estado do homem depois do pecado é de morte espiritual, então ele não consegue fazer nada. Ele consegue nada que o ajude. Ele consegue piorar o seu estado, mas melhorar o seu estado de forma nenhuma. Então ele precisa de uma ajuda sobrenatural, de uma intervenção divina. Ele não precisa de um remédio, ele precisa de ressurreição. Perceba como uma coisa está totalmente relacionada à outra. Só entendo regeneração se eu entendo antes o estado de depravação no qual nós nos encontrávamos antes da graça de Deus. Então essa é a pergunta. Qual é o estado do homem depois da queda? Vamos lá. Primeiro, algumas possibilidades. Perceba aqui, essa é a pergunta. Qual é o estado do homem depois da queda? Quando você reúne todas as possíveis respostas a essa pergunta, embora possa existir uma variação aqui a colar, normalmente a gente consegue resumir em três possibilidades de resposta. Quando é feita essa pergunta, qual é o estado do homem depois da queda? Perceba, primeira possibilidade de resposta. E aí você já vai raciocinando, refletindo, para ver, para entender qual é a mais bíblica? Ou melhor, qual é a resposta bíblica? Ok? Qual é a mais popular? Nem sempre é a mais popular, é a bíblica. Então vamos lá, primeira possibilidade. relembrando, qual é o estado do homem depois da queda? Tem uma turma que responde isso daqui, o homem é bom por natureza, pois a queda diz respeito somente a Adão e não aos seus descendentes. Nesse caso, a regeneração não é necessária. Percebe? Existe uma compreensão específica sobre a queda, na verdade, ela existiu para Adão, mas não para nós, nós nascemos bons. nós só fazemos coisas ruins depois por imitação, mas não que isso esteja na nossa essência pós-queda, ok? Na nossa natureza pós-queda. E, sendo assim, eu não preciso de regeneração, eu preciso de algum tipo de treinamento em termos de aperfeiçoamento moral, né? Eu tenho que tomar cuidado com alguns comportamentos viciosos, eu devo buscar mais virtude, obviamente, do que vícios, na verdade, eu devo buscar só as virtudes, eliminando os meus vícios, mas isso eu consigo fazer por mim mesmo, lendo os livros específicos, andando com a turma específica, né? Dos mais iluminados, eu consigo chegar a essa elevação espiritual e moral, mas regeneração é algo muito profundo, e eu não sou tão ruim assim, tá? Esse é o discurso dessa primeira turma que responde dessa forma. Tem uma segunda, tem um segundo grupo aqui, uma segunda resposta, preste bastante atenção que essa aqui é bastante popular, tá? Então, qual é o estado do homem depois da queda? O homem foi fortemente atingido pela queda, perceba que é diferente, tá? Perceba que é um pouco diferente. O homem foi fortemente atingido pela queda, de forma que ele se encontra no estado de depravação, se terminasse aqui, nós concordaríamos, tá? Nós concordaríamos, mas tem o mas, tem o entretanto, tem o todavia aí, tá? Contudo, o homem caído possui capacidade de voltar-se a Deus em fé, sem a necessidade da ação do Espírito Santo. Nesse caso, a depravação no homem é real, mas parcial. Nesse caso, a partir desse entendimento da depravação parcial, haverá um entendimento bem específico acerca da regeneração. Preste atenção. A pergunta, lembra qual é? Qual é o estado do homem depois da queda? Primeira possibilidade de resposta, alguns respondem dessa forma. A queda só diz respeito a Dão, ela não veio até mim, eu tenho meus defeitos, porque infelizmente vivo no mundo onde muita gente faz coisa errada e eu em algum momento sou influenciado e por imitação, mas sem essa de que eu preciso de uma regeneração. É muito drástico, eu não estou tão mal assim, eu consigo me aperfeiçoar, ok? Segunda resposta que é dada a essa questão. Não, a queda existiu, ela desrespeita, ela atingiu Adão, ela me atingiu e todos os seus descendentes, eu sou descendente de Adão, então ela chegou até mim, e o pecado é sério e o estado do homem é um estado de depravação. Contudo, essa depravação não é realmente total, ela é parcial, mesmo muito mal e muito sujo, eu ainda consigo, eu tenho ainda uma centelha de bondade, tenho algum fiapo de bondade e a partir disso, se eu me agarrar a esse fiapo de bondade que ainda resta em mim, até porque quando você olha para o mundo você vê pessoas más fazendo coisas boas, você vê pessoas que não creem em Deus fazendo belos poemas, você vê avanços tecnológicos criados por pessoas que inclusive ofendem a Deus, escrevem contra Deus, então existe um fiapinho, um pouquinho de bondade e se você se agarrar a esse fiapinho de bondade, você consegue ajudar Deus nessa reconstrução regeneradora ou algo do tipo, essa daqui é mais sutil, e aí obviamente nenhuma das duas possui base bíblica, nem a primeira e a primeira explicitamente é antibíblica, mas a segunda também igualmente não encontra base nas escrituras, nós acreditamos e nós respondemos a pergunta qual é o estado do homem depois da queda dessa forma, o homem foi atingido pela queda de forma que todas as áreas da sua estrutura foram atingidas pelo pecado, tornando morto, não doente espiritual, morto espiritual e totalmente incapaz de voltar-se a Deus em fé, na segunda resposta tinha a possibilidade de voltar a Deus em fé, aqui não, o homem morto em pecado não tem nenhuma, não existe nenhum fiapinho de bondade, porque o pecado manchou tudo, manchou absolutamente tudo, não é possível voltar-se a Deus em fé, sem a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo sim, sem a ajuda não, nesse caso o entendimento da regeneração será bem diferente do entendimento das duas visões anteriores, é dessa forma que nós cremos, é dessa forma que as escrituras ensinam desde o antigo até o novo testamento comparando texto com texto e também olhando para nossa experiência em segundo lugar, nós não conseguimos ficar um dia sem pecar, nós conseguimos graças a Deus fazer coisas boas, pela graça de Deus, mas a impecabilidade não é um atributo humano do lado de cada eternidade, do lado de lá será, mas do lado de cá ainda não, ok? O que a Bíblia ensina sobre o estado do homem depois da queda e sobre o estado da depravação do homem? Essa é outra pergunta relacionada anterior, mas um pouco mais abrangente, o que a Bíblia ensina sobre o estado do homem depois da queda e sobre o estado da depravação do homem? Nós já estamos vendo essas questões, vamos continuar vendo mais, seres humanos estão totalmente depravados, aqui algo muito importante, preste atenção, imagine que a estrutura humana fosse, se nós estivéssemos aqui, imagine que cada uma das áreas da estrutura humana fossem garrafas vazias, imagine que você tem uma primeira garrafa que é do raciocínio, uma segunda garrafa que é da emoção, uma terceira garrafa que é dos relacionamentos, uma quarta garrafa da espiritualidade, por aí vai, ou seja, o ser humano, a estrutura humana, ela pode ser, nesse exemplo que eu estou dando aqui, simbolizada nessas várias áreas, nessas várias garrafinhas, a pergunta, o pecado afetou a maioria ou todas? Resposta bíblica, todas as garrafinhas, todas as gavetinhas, todas as áreas da estrutura humana foram manchadas pelo pecado, pela graça de Deus, nós não somos tão maus como poderíamos ser se estivéssemos até a tampa da garrafa, graças a Deus, não, até porque se todas as áreas, se todas as garrafinhas da nossa vida estivessem cheias de pecado até a tampa, o convívio humano seria uma impossibilidade, totalmente uma impossibilidade, graças a Deus que não foi assim, mas foi muito sério, não existe nenhuma área da estrutura humana, da condição humana, que não tenha sido afetada seriamente, profundamente pelo pecado, a isso nós damos o nome de depravação total, depravação realmente geral, é total não no sentido da sua profundidade, que foi até a tampa, não, mas significa que a sua totalidade, tanto é que alguns autores como o Huckman, o Anthony Huckman, preferem não chamar de total, porque às vezes o total dá essa ideia de que tudo em todos os aspectos, preferem chamar de geral, e alguns autores o acompanham nisso daí, ok? Então, seres humanos, eles estão totalmente depravados depois do pecado e sem a graça de Deus, vamos ler alguns textos, alguns textos bíblicos que mostram essa verdade, acompanhe a leitura, Salmo 51, 5, aqui é Davi, ele diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele nasceu na iniquidade, como assim? Ele não teve tempo de pecar ainda se ele nasceu? Não, mas pecado tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver depois de Adão com aquilo que nós somos, né? não é que nós, não significa que nós somos pecado, mas significa que o pecado está na nossa estrutura, está sim nesse aspecto, na nossa natureza depois do pecado. Adão, há uma pergunta muito interessante aqui que é a seguinte, pecado faz parte da natureza humana? Atenção, cuidado na resposta. se eu estou pensando em natureza humana no sentido mais abrangente possível, inclusive contemplando o projeto original de Deus lá em Gênesis 1 e 2 e que de alguma forma vai chegar lá nos novos céus e nova terra, então o pecado não faz parte da natureza humana. Natureza é aquilo que se você tirar, a pessoa deixa de ser o que ela é. Por exemplo, lá nos novos céus e nova terra nós seremos homens e mulheres plenamente plenamente glorificados e nós não teremos pecado. Nós estaremos na nossa essência com a nossa natureza glorificada, olha só, natureza glorificada, plenamente santificada, sem pecado. Então o pecado não faz parte da nossa natureza nesse aspecto. Em Gênesis 1 e 2 os nossos pais, Adão e Eva, eles tinham a natureza plena, perfeita, poderiam cair dessa perfeição e não tinha pecado. Então nesse aspecto, o pecado não faz parte da natureza humana. Quando nós pensamos nesse aspecto mais amplo, pensando em criação e em redenção. Agora, a mesma pergunta, o pecado faz parte da natureza humana? É possível que a pessoa que esteja perguntando isso, queira perguntar o seguinte, esteja pensando o seguinte, o pecado afetou, danificou, manchou, maculou a natureza humana, dando uma nova configuração a essa natureza? Sim. Então depende de como a pessoa está perguntando. Nesse aspecto, nesse segundo, o pecado faz parte da natureza humana. Em que aspecto? Na criação? Claro que não, mas faz parte da natureza porque todos, sem exceção, daqueles que nascem do primeiro Adão, todos que são descendentes do primeiro Adão, eu e você, por exemplo, e todas as pessoas do mundo, fora Cristo, que é o segundo Adão, o segundo Cristo não é descendente de, ou melhor, o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, não é descendente do primeiro Adão, mas todos que são descendentes de Adão, usando uma linguagem lá do C.S. Lewis, eles nascem escravos do pecado, com uma natureza manchada do pecado, então, só para a gente entender essa questão, se o pecado faz parte ou não da natureza, depende do que você está pensando, está pensando em criação? Não, não, definitivamente não, a nossa natureza, no aspecto mais amplo, está lá na criação, mas nós nascemos descendentes de Adão, influenciados pela queda, nesse aspecto faz parte da nossa natureza, mas não fará, não fará para sempre, porque esse problema em Cristo, na regeneração, em Cristo é resolvido, fechando parênteses e voltando, então perceba que uma criança no ventre materno, ela já nasce com o pecado, mas ela não teve tempo de cometer pecado, pecado mais do que o que você comete, tem a ver com aquilo que está no seu coração, você já nasce pecador, você peca porque é pecador, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, ok? Segundo texto, Provérbios 20, versículo 9, quem é capaz de dizer fiz o meu coração puro, estou limpo do meu pecado, quem é capaz de falar isso daqui? Ninguém, absolutamente ninguém, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Coração aqui não é corrupto, é desesperadamente corrupto, Jeremias 13, 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal, o etíope não consegue mudar a sua pele, o leopardo não consegue mudar as suas manchas e o homem acostumado a fazer o mal por nascer depravado não consegue fazer o bem, o bem definido por Deus, não é você que define o que é bem, nem eu, nem nós, quem define o que é bem e fazer o bem tem um aspecto exterior, mas principalmente o aspecto interior, não é só o que você faz, é com que intenção você faz, qualquer coisa que você faça, mesmo que consiga obter o aplauso de todas as pessoas do mundo, se não é feito para a glória de Deus, é pecado. Então, é muito mais profundo do que nós imaginamos. O Paul Tripp tem uma frase, uma frase não, um parágrafo aqui, preste atenção, preste atenção no que ele diz, nos leva a refletir sobre tudo isso que a gente está falando, tá? Ele diz assim, essa passagem, a passagem aqui, essa passagem de Jeremias, tá? Essa passagem apresenta de forma impactante as implicações de declarar que o pecado não é apenas um comportamento errado, é um comportamento errado, mas é mais do que isso, mas um comportamento errado que existe porque o pecado é uma questão relacionada com a nossa natureza como seres humanos. não posso escapar do meu pecado, pois ele é parte de quem eu sou, na queda, né? Da minha constituição, assim como o etíope de pele negra não tem poder para alterar a beleza do desígnio de Deus para a sua aparência física. Para as pessoas que são por natureza pecadoras, iniquidade, é tão impossível se tornarem boas aos olhos de Deus, sem intervenção divina, quanto é para um leopardo decidir que não quer ter mais pintas. Não é apenas algo que fazemos, é quem somos. Está lá no livro Você Acredita, na página 270. Então perceba aqui, essa explicação que o Paul Tripp faz do versículo que nós lemos lá de Jeremias. Continuando, Romanos 8, 7 e 8, Por isso, o pendor, inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus e todos os que nascem em Adão nascem na carne. Nascem nas inclinações da carne, as inclinações pecaminosas. 1 Coríntios 2, 14, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Perceba aqui que Paulo está fazendo um contraponto, está deixando bem claro aqueles que seguem a dinâmica do Espírito e aqueles que seguem a dinâmica da carne. Aqueles que têm o Espírito de Deus já foram regenerados e as coisas espirituais não são loucura, na verdade, agora são a sua realidade mais fundamental e que orientará a sua vida agora, a partir de agora. Aqueles que estão na carne, que não nasceram, aqueles que estão na bios ainda, que não estão na zoe, relembrando do programa anterior, aqueles que não nasceram espiritualmente, consideram as coisas espirituais como loucura, loucura, porque realmente ele está numa outra frequência espiritual, digamos assim. Ok? Vamos lá. João 6,44 Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, esse é um texto que exalta um pouco mais, que destaca a dependência total de Deus. Destaca a soberania de Deus, destaca a dependência do homem para que ele seja salvo, destaca a comunhão que existe entre o Pai e o Filho no processo de salvação do ser humano e aqueles que o Pai elege, o Filho resgata e aqueles que são resgatados pelo Filho são resgatados que foram eleitos pelo Pai. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Continuando, Efésios 2,1,5 um texto clássico quando nós falamos sobre esse tema. Ele vos deu vida. Se deu, é porque eles não tinham. Já começa por aí. Ele vos deu vida estando vós, não doentes, não parcialmente mortos, mas mortos, até porque não existe parcialmente morto, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, olha aqui a expressão natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aqui é a mudança, tá? Mas, mas, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pelo favor e merecido de Deus nós somos salvos. Esse é um dos textos clássicos, esse texto de Efésio, que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja. De novo, nós temos aqui o ensino, né, da situação do ser humano antes de Cristo e depois de Cristo. A situação do ser humano natural e agora do ser humano chamemos assim espiritual, que nasceu espiritualmente. antes existe morte, agora existe vida e não estamos falando de vida biológica somente, aqui é vida espiritual. E o que divide, o que define essas duas realidades? O que tira o homem da morte trazendo vida? A ação soberana de Deus implantando vida, essa implantação de vida, implantação da natureza humana de vida que antes estava morta, dá-se o nome em teologia de regeneração ou novo nascimento. São expressões sinônimas, ok? Vamos lá. O Antony Huckman, ele afirma sobre, obviamente, isso que estamos falando, desde que essa é a nossa condição natural, fica claro que não podemos nos dar ou ajudar a nos dar vida espiritual, mais do que um cadáver pode dar vida a si mesmo, ou melhor, pode dar a si mesmo vida biológica. Olha a comparação que ele faz, né? E às vezes é possível que alguém ache que a situação de um cadáver, quando você vê alguém morto, você sabe que ele por si mesmo não pode fazer nada, que ele está morto, biologicamente. Ali, você está vendo o cadáver, né? Espiritualmente é muito mais profundo, né? Qualquer pessoa que hoje esteja viva biologicamente, mas sem Cristo, ela é um cadáver ambulante. Ela escreve música, ela canta, ela joga futebol, ela está na igreja, enfim, apresenta programas. Sem Cristo, embora esteja biologicamente viva, tem bios, mas ela espiritualmente está morta, e ela é totalmente dependente de Deus para ter vida espiritual, ok? Como se fosse um cadáver mesmo. À luz dessas demonstrações bíblicas da natureza humana caída, ou seja, de tudo o que a gente já leu em termos de versículo bíblico aqui, então à luz dessas demonstrações bíblicas da natureza humana caída, a regeneração precisa ser entendida não como um ato em que Deus e o homem operam juntos. Como que o homem pode operar junto? Ele está morto. mas como uma obra de Deus unicamente. Isso aqui está no clássico, que nos ajuda bastante, nosso livro-texto Salvos pela Graça na página 101. Preste atenção nisso daqui, releia depois, comente isso aqui depois, tá? Paul Tripp novamente, uma vez que Adão é a raiz de toda a humanidade, a todos os que descenderam dele por geração comum foi imputado, ou seja, foi creditada, foi colocada na conta deles, a culpa do seu pecado. E a eles foram transmitidas a mesma morte em pecado e a mesma natureza corrompida. A partir dessa corrupção original, ficamos totalmente avessos, incapacitados e antagônicos a tudo que é bom e somos totalmente inclinados a tudo que é mal. essa é a nossa vida sem Jesus. Aversos antagônicos a tudo que é bom e inclinados a tudo que é mal. É dessa corrupção original que procede toda transgressão real. É interna e é externa. Isso aqui, de novo, no livro Você Acredita? na página 263. Luiz Bercoff, Luiz Bercoff, ele diz o seguinte, os descendentes de Adão não são apenas carregados com a sua culpa, mas herdam dele também a corrupção moral. Olha só, existe culpa, existe corrupção moral. Não é só a transgressão, é aquela maldade com a qual o homem transgride. Não são apenas despojados da retidão original, mas possuem também uma inerente, inseparável disposição positiva para o pecado. Pecado não tem a ver só com não fazer o que é certo, é fazer com gosto o que é errado. Por isso ele fala de disposição positiva, não é que é positivo, não, é que tem esse sentido ativo. Pecado tem a ver com covardia, não fazer o que eu devo fazer e tem a ver com aspecto ativo, fazer com gosto o que é ruim e o que é mal. Perceba a gravidade da coisa. Abraham Kuyper, creio que é a nossa última citação aqui, uma planta precisa de luz para florir, sem a luz ela não apenas definha, mas logo murcha, declina e se decompõe. Isso é corrupção. Câncer e varíola não são meramente a perda da saúde, mas uma ação concreta que destrói os tecidos e cria um crescimento mórbido. Mórbido é de morte, que corrompe o corpo. Um cadáver não é meramente um corpo sem vida, mas uma sede, um lugar de dissolução e corrupção. De maneira semelhante, nós estamos conscientes de que o pecado não é meramente a privação da santidade, mas nós sentimos sua atividade amedrontadora, sua corrupção e sua dissolução destrutiva. Todo ser humano já sentiu isso. A prova mais forte disso é o fato de que nós não recebemos alegremente a graça de Deus que entra em nosso coração, mas com toda a nossa natureza nos opomos a ela, a um conflito que seria impossível se essa privação e perda não tivessem desenvolvido o mal que se opõe a Deus. Isso aqui está na obra do Espírito Santo, um clássico do Abraham Kuyper. Perceba aqui o que ele está dizendo. De novo, assim como foi dito nas últimas duas citações, nas últimas três citações, a malignidade, a corrupção do pecado. Lembra da pergunta? Qual é a situação do homem? O estado do homem depois do pecado? É de uma séria morte, é uma séria e real morte espiritual. De forma que ele não consegue alterar positivamente o seu estado. Ele consegue piorar o seu estado. Nós precisamos de redenção. Especificamente precisamos de regeneração. Se estamos mortos, precisamos de vida. de vida. Ok? Esse é o estado do homem depois da queda. E é nesse contexto que a regeneração se torna uma total necessidade. Somos totalmente necessitados da ação de Deus em nossas vidas. Dito isso, nós vamos para as nossas considerações finais e aplicações. Primeiro lugar, vivemos num mundo em que existem milhares de religiões e todas elas, cada uma ao seu modo, promete uma vida melhor e algum tipo de redenção. A questão aqui mais importante é, se uma religião não oferece real salvação, não é blá blá blá, é real salvação, ela está enganando seus adeptos e não possui nenhum valor, é um lixo. Por isso, é importante conhecer a forma como a salvação ocorre. É muito importante, os dois, provavelmente, os dois grandes testes, os três grandes testes da veracidade de uma religião, é o sofrimento, a morte e a vida do dia a dia. Na vida do dia a dia, nós nos enganamos, quando nós estamos empregados, quando nós estamos, né, tendo vários likes, né, quando nós estamos bem aceitos pelas pessoas, nós podemos nos iludir e começar a não perceber a seriedade da vida, mas o dia a dia da vida, o vazio que nós sentimos, mesmo com tudo isso daí, sinaliza algo. Os dois grandes testes desses três, o teste da veracidade de um discurso religioso, de uma religião, enfim, sofrimento e a morte. E no sofrimento e na morte, quando chega realmente o sofrimento e a morte, ou a morte de alguém que nós amamos, ou a iminência da nossa própria morte. O dinheiro, ele se cala, a ciência, ela se cala, os amigos, o máximo que eles podem fazer por nós é nos abraçar, chorar e dizer que estão ao nosso lado, mas eles não mudam a morte e todos os ismos humanos, eles ficam quietos, deixando desespero e vazio para nós. Só existe um ismo que continua em pé, porque ele está baseado na única pessoa que enfrentou o pior dos sofrimentos e a pior das mortes e venceu, triunfou, é o cristianismo, é a fé cristã, é a fé cristã, é a fé na pessoa, na obra, no ensino, na volta do Senhor Jesus Cristo. No momento do sofrimento e da morte, somente a presença real de Deus conosco é que faz diferença, mas absolutamente nada, absolutamente nada, e somente aqueles que são regenerados, que experimentaram, experimentam e vão experimentar a vida com Deus, é que conseguem atravessar esse momento no meio do sofrimento, mas com esperança, com verdadeira esperança. Isso aqui não é teoria, alguns infelizmente, mesmo dentro da igreja, mesmo pastores dizem que teologia é coisa teórica, como se essa frase já não fosse uma espécie de teologia péssima por sinal, mas isso é a busca de compreender a palavra de Deus, de escrever, de falar sobre o ensino bíblico e compartilhar esse ensino. Essa é teologia bíblica, é teologia fiel às escrituras. No pior dos sofrimentos, somente a presença verdadeira, vive e real de Deus na nossa vida que faz diferença. E nós precisamos de regeneração. Para compreender como ocorre a salvação, devemos conhecer o estado em que se encontra o homem para que ele seja salvo. A regeneração é a única solução para homens que se encontram em estado de morte espiritual e depravação. Nós dependemos totalmente de Deus. Nós falamos isso várias vezes e vamos falar mais uma vez. Eu sou, você é, todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Aqueles que ainda não têm vida, precisam de vida, eles estão mortos. Não é orar por uma ajudinha, não é um empurrãozinho, só falta, não, se não tem Cristo é que falta absolutamente tudo. Isso vale para todas as pessoas. Se você é cristão, dê graças a Deus por isso e compartilhe o Evangelho. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, ainda existe esperança, se arrependa dos seus pecados e clame pela presença salvadora de Cristo na sua vida. Convide desesperadamente Cristo para reinar no seu coração. E quando isso ocorre, significa que você foi regenerado. Agora você tem vida, agora você entrou na vida. Segundo a Bíblia, o homem depois da queda está morto espiritualmente, depende totalmente de uma ação de Deus em sua vida. Ele precisa que vida seja implantada em sua natureza. A regeneração é exatamente isso, isso nós já falamos. Entender a radicalidade do pecado em nossa vida nos ajuda pela graça de Deus a entender a nossa radical necessidade da graça de Deus em Jesus em nossa vida. Pecado foi até a raiz, a regeneração vai até a raiz e resolve o problema do pecado em resolve o problema do pecado colocando Cristo reinando na nossa vida. Terminamos aqui. Essa aqui nós vamos de novo citar Paul Tripp, ele diz o seguinte, pais, isso aqui é uma aplicação no meio da família, mas pode ser colocada para professores, pastores, você sempre se relaciona com outras pessoas, você é ensinado e você ensina, então considere isso daqui, pais, comecem cedo a ajudar seus filhos a reconhecer o que há dessa condição caída neles, neles mesmos e ao seu redor e os ajudem a entender como é a vida quando nossa esperança está em Jesus. Olha o que Paul Tripp está falando aqui, ele clama para que os pais ensinem, ajudem os seus filhos a compreenderem, preste atenção, a compreenderem que pecado é algo sério, real, diário na vida de adultos e crianças, é algo real, não é um deslize, não é só uma mentirinha, é uma ofensa a Deus e ao próximo. Termina aí, não, pecado é real, é feio, o mal é real, mas também, preste atenção, algo que é mais real ainda, ajudem a entender como a vida é quando a nossa esperança está em Jesus. É mostrar que nessa vida, nesse mundo real no qual nós estamos, nós temos dilemas internos e externos, nós lidamos com os nossos pecados e com os pecados das outras pessoas, existe choro, existe sofrimento, pessoas vão fazer você sofrer e você fará outras pessoas sofrerem, pecado é sério e desde criança nós devemos falar sobre isso, mas devemos falar também sobre a esperança que existe em Jesus, as consequências que existem para alguém que não leva o pecado a sério e que brinca com o pecado, mas as consequências daquelas pessoas que admitem os seus pecados e buscam esperança em Jesus Cristo. Que assim seja na minha vida, na sua vida, na nossa família, nas nossas igrejas, que nós falemos, levemos a sério o pecado e levemos a sério o Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos o nosso programa aqui então, antes de terminar eu quero, como eu sempre faço, fazer as indicações bibliográficas, indicar três livros que nós citamos aqui no nosso programa, o primeiro, a obra do Espírito Santo do Abraham Kuyper, editura Cultura Cristã, aqui nós temos aqui vários capítulos que mostram vários momentos do processo de salvação e um capítulo específico sobre a radicalidade do pecado, sobre a depravação total, sobre a nossa necessidade de regeneração com termos fantásticos, com explicações extremamente vívidas sobre esses assuntos. Está a primeira indicação. Segundo, reindiquei várias vezes e continuarei indicando Salvos pela Graça do Antony Huckman, o livro-texto sobre soteriologia que estamos utilizando aqui e o outro texto que nós utilizamos para confeccionar a aula de hoje do Lubis Berkhoff, Manual de Doutrina Cristã, onde nós temos também um capítulo específico sobre os temas que aqui foram abordados. Próximo programa, nós vamos, pela graça de Deus, continuar os nossos estudos. Agora, já que nós entendemos a doutrina da depravação total, vamos agora dar o passo à frente. Agora sim, vamos entrar um pouquinho mais na primeira parte do ensino bíblico sobre a regeneração, lendo textos bíblicos do antigo, do novo e conversando com os nossos irmãos do passado. muito obrigado pela paciência, bons estudos, continue conosco, compartilhe o nosso material e que Deus muito abençoe. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!